Muito prazer, seja bem vindos ao canal Mundo Oculto. E o assunto que eu abordo hoje é OVNIS. Todo santo vídeo de OVNIS, todo vídeo pela internet que as pessoas visam em redes sociais, ou até mesmo no Youtube, não importa onde sejam divulgados, as pessoas faixam todos os vídeos como vídeos fakes. Fiquem agora com o vídeo OVNIS sobre Cuiabá. Talvez possa ser uma das melhores qualidades de um avistamento filmado, gravado e divulgado aí nas redes sociais. Até hoje, pra mim, tudo que eu já vi, tudo quanto é arquivo em vídeo, essa gravação ficou muito boa, bem nítida. E basta só você querer acreditar que essas imagens possam ser verdadeiras. Fica! Rec Milanação doり Acidentificá-se Fica... Fica! Acdisabilitá... Tramerais da China Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.